Bom, agora eu vou fazer a última operação, tá? Então, só para lembrar da multiplicação, a gente multiplica o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Na divisão, a mesma coisa, tá? Então, eu vou fazer 1 dividido para 1, que é igual a 1, e 6 dividido por 2, que é igual a 3, certo? Então, só lembrando, a operação contrária da adição e subtração, então, o que a gente faz na adição, faz na subtração, e a operação contrária da multiplicação é a divisão, ou seja, o que a gente faz na divisão, a gente faz na multiplicação, ou vice-versa, tá? Aí, no caso da divisão, tem o caso específico aqui, né? Então, aqui a gente fez direto, tá? Tem alguns casos que a gente não consegue dividir do jeito que está, e até cria essa, vamos dizer assim, essa oração, a minha igreja aqui, né? Que faz aqui, mas isso vem do caso. Então, por exemplo, se eu dividir 1 por 1, eu consigo dividir 1 por 1, dá 1, só que 2 por 5, ele vai dar um número decimal, e a condição de existência de uma fração é que ela precisa ter dois números inteiros. O que significa inteiros? Ele não tem que ter vírgula, tem que ser igual a todos os números que a gente viu, 1, 5 é inteiro, 2, 3 e assim vai, tá? Então, eles têm que ser números inteiros. Se não for número inteiro, fere a condição de existência de fração. Então, o que nós vamos fazer nesse caso aqui, que a gente não consegue dividir direto, que a maioria dos casos não dá para fazer assim. Eu vou lembrar duas coisas aqui, que o pessoal confunde bastante. Então, por exemplo, eu tenho a linha 5 positivo. qual que é o oposto de 5 positivo, tá? Então, segundo a matemática, quando eu somo o número com o seu oposto, isso dá 0, certo? Então, quando a gente falar em oposto, tem que ser a soma que dá 0. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais quanto? Se eu tenho 5 para dar 0, eu tenho que dever 5, certo? Ou seja, o oposto de 5 positivo é menos 5, porque somando os dois vai dar 0. Aí tem a situação do inverso. Qual que é o inverso? O inverso, segundo a matemática, é quando eu multiplico o número pelo inverso e dá 1, tá? Então, qual que seria o inverso de 5? Que aí eu vou usar aqui para a gente poder fazer. O inverso de 5 seria 1 sobre 5. Seria uma fração, né? Então, assim, o que eu faço aqui? 5 vezes 1 dá 5. 5 dividido para 5 é igual a 1, tá? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque aí tem uma propriedade da matemática e quando a gente não consegue dividir, que naquele caso, a gente vai aplicar. Que é o quê? Que multiplicar pelo inverso é a mesma coisa que dividir. Vamos lá? Vou explicar aqui direitinho. Então, o inverso de 5 é 1 sobre 5. O oposto é menos 5. Bom, vamos lá. Vamos supor que eu fosse fazer essa difícil divisão aqui, ó. Então, 5 é 10 dividido para 5. Quanto que dá? Dá 2, né? 5 vezes 2 dá 10. Tiro 10 aqui e sobe a 0, tá? Então, o resultado é 2. O que que acontece? Eu vou multiplicar pelo inverso. O que que é o inverso de 5? Não é o oposto, é o inverso. É 1 sobre 5. Ou seja, se eu pegar aquele mesmo 10 e multiplicar pelo inverso de 5, tá? O que que acontece? Aqui eu sempre divido primeiro, que é mais fácil, tá? De fazer a divisão aqui quando for possível, tá? Mas eu vou fazer o passo a passo aqui. Vou fazer, ó. 10 vezes 1 é igual a 10. Dividido por 5, que é fracionar igual a gente, a mesma coisa que dividir, vai dar igual a 2. O que a gente percebe? Que tanto que dividir e multiplicar pelo inverso é a mesma coisa, né? A gente percebeu que deu o mesmo valor. 10 dividido para 5 deu 2. E 10 multiplicado por 1 sobre 5, que é o inverso de 5, deu 2 também, certo? Então, é isso que nós vamos fazer. Quando a gente perceber que não dá para fazer a divisão direta, né? A divisão aqui linear, a gente vai copiar a primeira, que é isso que ele está falando aqui, né? E multiplicar pelo inverso. Pelo inverso de quem? Pelo inverso da segunda fração. Por que que eu vou fazer isso aqui? Porque está provado matematicamente, porque a matemática não mente matematicamente, certo? Então, está provado matematicamente que dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, tá? Então, aqui, na verdade, eu estou fazendo a divisão de uma outra maneira. Então, o que a gente vai fazer aqui? O inverso dessa fração, 1 sobre 5, é 5 sobre 1. Aí, agora, eu multiplico, tá? Porque não existe nenhum valor aqui que eu não vou conseguir multiplicar. Então, 1 vezes 5 é igual a 5 e 2 vezes 1 é igual a 2, certo? Ou seja, a divisão dessas duas frações vai ser 5 sobre 2. Então, aí tem aqui, ó, né? Vamos lá, vamos dizer assim, uma regrinha aí, né? Permanece a primeira e multiplica pelo inverso da segunda fração. Por que que a gente faz a multiplicação do inverso? Porque multiplicar pelo inverso é a mesma coisa que dividir, tudo bem? Então, aí eu vou projetar os exercícios para vocês fazerem da página 75, 76, atividade 10, que tem a ver com esses temas aqui, tá? Eu vou dar um panorama geral, aí vocês, vou deixar só mais ou menos indicado, aí vocês terminam. Vai trabalhar as quatro operações da matemáticas envolvendo as frações, tá bom? Qualquer coisa, assiste os vídeos de novo, dá uma lembrada e é isso aí, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.